O Japão do S Ela sabe que eu sou casado E ela quer ser minha amante Vou dar um cordão de ouro E um anel de diamante Mas quando me vê no baile Vou te dar um papo importante Meu cabecinho, cabeletinho vinte Pro lado e pro outro bunda ignorante Passa roçando o meu traçante Joga essa bunda pro traficante Meu cabecinho, cabeletinho vinte Pro lado e pro outro bunda ignorante Passa roçando o meu traçante Joga essa bunda pro traficante É o T de LC Vai te dar um papo importante É o MC naquela Vai te dar um papo importante Nese mandou pra ela Ela fica de cordão Bota rabo no joelho e vai fazendo a posição Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rapetão Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rapetão Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rapetão Joga esse rapetão Joga esse rapetão Joga esse elega, tô preso e não salta Tá novinha, que a bola não se tira Ai, calma com a cacete, moceta Cacete, moceta, cacete, moceta Vai, calma com a cacete, moceta Não olha pra minha cara, não, caralho Toma com a cacete, moceta, cacete, moceta Vai, calma com a cacete, moceta, cacete Ei, fala Ei, fala Ei, fala Ei, fala Ela sabe que eu sou casado E ela quer ser minha amante Vou dar um cordão de ouro E um anel de diamante Mas quando me ver no baile Vou te dar um papo importante Meu cabocê, cabocê, tá avante Pro lado e pro outro, bunda ignorante Passa roçando no meu traçante Joga essa bunda, vou traficante Meu cabocê, cabocê, tá avante Pro lado e pro outro, bunda ignorante Passa roçando no meu traçante Joga essa bunda, vou traficante É o TGLC, vai te dar um papo importante É o MC nael, vai te dar um papo importante É o MC manda pra ela Ela fica de quadrão Bota a água no joelho e vai fazendo a posição Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rapetão Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rapetão Joga esse rapetão Joga essa liga, tô preso e não solta Tá novinha, que a bola é noite inteira Ai, toma cacete, buceta Cacete, buceta Cacete, buceta Vai, toma cacete, buceta No olho, leva minha cara no caralho Caralho Toma cacete, buceta Cacete, buceta Cacete, buceta Vai, toma cacete, buceta Cacete, buceta Cacete, buceta Vai Ei, fala Ei, fala Ei, fala Ei, fala